Rayan, você que é um monstro, eu acho que um cara de alta performance, tudo que você faz, você arrebenta. Você é bom em muitas coisas, você coloca uma energia, eu vejo que você coloca uma energia, man, o negócio flui. Qual é o grande ponto que te dá essa performance? Eu acredito que vem muito de duas coisas criando paralelas, tá? O fato de que eu passei minha adolescência e eu virei homem nos Estados Unidos. E também o fato de que eu joguei futebol americano. Futebol americano, você não tem margem pra fazer algo de corpo mole, entendeu? Porque se você entrar de corpo mole, você pode ficar paraplégico. Ou você entra muito forte naquilo, ou você nem entra em campo, entendeu? E também a mentalidade competitiva do americano, que pôde ser o primeiro dado numa escola de high school americano, numa universidade, e não foi qualquer universidade, foi a universidade que formou o Donald Trump. E dentro de cima de esporte, numa universidade com essa mentalidade competitiva de vencedora. Então eu atribuo isso para esse meu background, junto com esses dois aspectos. Bem, o terceiro aspecto que vem mais de antes é que meu pai é militar, entendeu? Então, tipo, sempre teve muita disciplina, muito processo, muita autoridade dentro de casa. Quando você fala do esporte nos Estados Unidos, eu lembro que você era kicker nos Estados Unidos. E eu lembro de quando você fez um documentário da Sport TV, você estava falando, quando você é kicker, quando o cara apita, você tem alguns segundos para chutar aquela bola. Enquanto ele está um cara de dois metros vindo para cima de você, se você atrasar o pé, se o cara te quebra a sua perna, não é? Se eu atrasar meio segundo e sair da inércia para o primeiro passo, já vem o cara para o meu joelho. Então você tem que ser muito ágil. Será que isso também te trouxe essa ideia? Ou é tudo no esporte, é isso, né, cara? Com certeza, com certeza. É realmente a velocidade de execução. E é uma coisa que eu sempre quando conto essa história, eu lembro do STA 2016. Não sei se você lembra dessa história. Putz, você me mostrou um mundo novo, que é o marketing digital. E aí, o que eu fiz na segunda-feira depois do evento? Mudou para BH. Mudei para BH. Entendeu? E aí, cara, é uma coisa que eu compartilho. Genial. Cara, você vai no evento Samuel, quem é bobo, escuta. Tá, quem é bobo, ah, que legal, aprendi para caramba aquela palestra. Aprendi, pô, o evento Samuel mudou a minha vida. E aí, isso aí é coisa de bobo, tá? Porque o cara que é errado, o cara que é bravo, ah, beleza, assisti as palestras de Samuel, fui no evento Samuel, executa. Você pega aquele conhecimento e faz, e age. Eu acredito que, pelo menos no nosso mundo de internet, o que vale é a execução e a velocidade. Porque quem chega primeiro, bebe água limpa. E eu tenho, assim, no meu Mastermind lá, eu tenho uma diferença muito grande entre o pessoal do Million, que é o pessoal, tipo, já fez mais de um milhão, tem meio de 55 anos, com o pessoal dos outros três níveis de Mastermind. É o seguinte, os caras do Million, eles vão para eventos, tipo, o seu, o DEMEP, o SDA, escutam várias palestras, em busca de uma coisinhazinha, de, tipo, 30 segundos de um insight, que vai traduzir para milhões da empresa. Eu tô sempre em evento, em busca dessa única coisinha. Aquela sacada que muda o jogo. É, é uma sacada que vira. Não adianta você se entupir de conteúdo. Cara, eu critico meus próprios clientes que compram três cursos online meus, mano. Porque não deu tempo de implementar. Se você comprou três cursos online meus, seguidos, eu lanço todo mês, cara, você comprou a Universidade da T1, comprou o Noma Digital, você comprou o Melhora do Instagram, tem alguma coisa errada contigo. Porque você tá aprendendo, se entupindo de conteúdo e não tá executando. Daqui a pouco você vai colocar a culpa em mim que meu curso não tem resultado. É.